Todo dia eu chego em casa e vejo da janela Meu vizinho tá bebendo de novo Já tem oito dias que essa cena se repete Vou lá bater na porta desse corno O que foi que ela te fez? Que até eu tô com saudade da sua ex Vamos fazer um trato assim Eu trago ela de volta e cê abaixo o som aí Volta pra ele por favor Vizinha pelo amor de Deus Eu tô sofrendo por tabela Ouvindo essas músicas e o chifre nem é meu Volta pra ele por favor Vizinha pelo amor de Deus Eu tô sofrendo por tabela Ouvindo essas músicas e o chifre nem é meu Todo dia eu chego em casa e vejo da janela Meu vizinho tá bebendo de novo Já tem oito dias que essa cena se repete Vou lá bater na porta desse corno O que foi que ela te fez? Que até eu tô com saudade da sua ex Vamos fazer um trato assim Eu trago ela de volta e cê abaixo o som aí Volta pra ele por favor Vizinha pelo amor de Deus Eu tô sofrendo por tabela Ouvindo essas músicas e o chifre nem é meu Volta pra ele por favor Vizinha pelo amor de Deus Eu tô sofrendo por tabela Ouvindo essas músicas e o chifre nem é meu Volta pra ele por favor Vizinha pelo amor de Deus Eu tô sofrendo por tabela Eu tô sofrendo por tabela Ouvindo essas músicas e o chifre nem é meu E o chifre nem é meu Baixa esse somzinho Ela é a mais linda da comunidade Os maloca pira vendo ela passar Ela vai ser minha mas ainda não sabe Hoje vai dar certo eu vou chegar e pá Vou falar pra ela Que eu não tenho nada mais O que eu tiver é dela Faça uns corre-look e nada vai faltar Só um beijo explica onde eu quero chegar Deixa eu amar você Deixa eu beijar você Ser feliz pra sempre é o risco que cê vai correr Deixa eu amar você Deixa eu beijar você Ser feliz pra sempre é o risco que cê vai correr Agora pra falar de amor comigo chega pra cá Eu não tenho nada mais do que eu te nega dela Faça uns corre-look e nada vai faltar Eu não tenho nada mais do que eu te nega dela Só um beijo explica onde eu quero chegar Só um beijo explica onde eu quero chegar Deixa eu amar você Deixa eu beijar você Ser feliz pra sempre é o risco que cê vai correr Deixa eu amar você Deixa eu amar você Deixa eu beijar você Ser feliz pra sempre é o risco que cê vai correr Deixa eu amar você Deixa eu beijar você Ser feliz pra sempre é o risco que cê vai correr Se você não tem nada mais do que eu te nega Que honra cantar com você Que honra cantar com você Que honra é toda minha amor Como você cresceu Rafa Guedes no violão Você tá pensando o que hein? Eu sou seu amor atual Assim Você não pensou no meu amor Quem foi tão covarde Eu vivi um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quero isso pra mim Não vou viver assim Eita como dói Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o que? Seu amor atual Não tem culpa do anterior Oh bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo Comigo cê quer fazer Você tá pensando o que? Seu amor atual Não tem culpa do anterior Oh bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo Comigo cê quer fazer Não pode esquecer Seu amor atual Eu sou seu amor atual Oh bebê Oh bebê Oh bebê Seu amor atual Seu amor atual Não tem culpa do anterior Oh bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo Comigo cê quer fazer Você tá pensando o que? O que ele fez contigo Comigo cê quer fazer Cê pode esquecer Você Você pode me esquecer Você pode me esquecer Vou descontar Vou descontar na sua boca Essa decepção Eu tentei me entregar a outro alguém Mas ninguém beijava igual a você Deveria existir um manual Ensinando como faz pra te esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler Abre a porta que eu acabei de enxergar Eu quero bagunçar sua cama Igual cê fez com o meu coração Vou descontar na sua boca Essa decepção Eu quero bagunçar sua cama Igual cê fez com o meu coração Vou descontar na sua boca Essa decepção Agora vou ensinar bem, gente Como é que se esquece alguém Chega, Raí Sai a roda Chega Eu tentei me entregar a outro alguém Mas ninguém beijava igual a você Mas ninguém beijava igual a você Vou descontar na sua boca Vou descontar na sua boca Essa decepção Olha que eu quero bagunçar Olha que eu quero bagunçar sua cama Cerro Cerro me mata Cerro me mata O que eu quero bagunçar sua cama Eu quero bagunçar sua cama Você provou Você provou que não me ama Cerro me mata 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 Sai na cama, agora eu caio na real Você provou que não me ama Você provou que não me ama Você me prometeu que ia dar tudo certo Mas nada ficou bem depois que a gente terminou E hoje no meu peito só mora a saudade Pois é, quem é que vai falar da toalha na cama? E me prender em casa no fim de semana Amor, tô com saudade de te ver dormir perto de mim Queria te esquecer, mas o meu coração não tá afim Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá me afogando na bebida Dance por aí querendo um vale night Eu vale recaída Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá me afogando na bebida Dance por aí querendo um vale night E eu vale recaída Pois é, quem é que vai falar da toalha na cama? E me prender em casa no fim de semana? Amor, tô com saudade de te ver dormir perto de mim Eu queria te esquecer Eu queria te esquecer, mas o meu coração não tá afim Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá procurando um novo amor 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 O mundo não gira, ele dá virote Não me quis na pista, não vai ter no camarote Vacilou, agora vaza Só vai beber do meu whisky Quem provou da minha cachaça? O erro me mata, o erro me mata Olha só quem aparecer Comentando minhas fotos com o coração Puxando conversa, essa alma quer reza Mas olha o dedinho dizendo não Coração e dinheiro não aceitam desaforo Se vai um amor, logo vem outro Se passado fosse bom, era presente Eu tô deixando pra trás, o que não me leva pra frente O mundo não gira, ele dá virote Não me quis na pista, não vai ter no camarote Vacilou, agora vaza Só vai beber do meu whisky Quem provou da minha cachaça? Ele dá virote Não me quis na pista, não vai ter no camarote Vacilou, agora vaza Só vai beber do meu whisky Quem provou da minha cachaça? Agora pro meu camarote Olha só quem apareceu Comentando minhas fotos com o coração Puxando conversa, essa alma quer reza Mas olha o dedinho dizendo não Coração e dinheiro não aceitam desaforo Se vai um amor, logo vem outro Se passado fosse bom, era presente Eu tô deixando pra trás, o que não me leva pra frente O mundo não gira, ele dá virote Não me quis na pista, não vai ter no camarote Vacilou, agora vaza Só vai beber do meu whisky Quem provou da minha cachaça? O mundo não gira, ele dá virote Não me quis na pista, não vai ter no camarote Vacilou, agora vaza Só vai beber do meu whisky Quem provou da minha cachaça? O mundo gira, ele dá virote Isso é que é prova de amor Suerro me mata Assim Tô com vontade de largar todos os meus contatinhos por você Tô com vontade de ir embora dessa festa open bar Só pra beijar sua boca Colocar no status que tô namorando A nossa foto juntos no perfil Dia 12 de junho Dia 12 de junho vamos pra Noronha Vou te fotografar nadando com os golfinhos Você tá duvidando que eu te amo Eu vou te convencer Você vai ter a senha do meu celular A partir de hoje eu paro de beber Prometo de você pra sempre vou cuidar Você comanda o controle da TV Você vai ter a senha do meu celular A partir de hoje eu paro de beber Prometo de você pra sempre vou cuidar Você comanda o controle da TV Eu vou te convencer Se falarem que tem prova de amor maior que essa ou tá mentindo Isso é ruim, mas também é apaixonadinho Eu vou colocar no status que tô namorando A nossa foto juntos no perfil Dia 12 de junho vamos pra Noronha Vou te fotografar nadando com os golfinhos Você tá duvidando que eu te amo Eu vou te convencer Você vai ter a senha do meu celular A partir de hoje eu paro de beber Prometo de você pra sempre vou cuidar Você comanda o controle da TV Você vai ter a senha do meu celular A partir de hoje eu paro de beber Prometo de você pra sempre vou cuidar Você comanda o controle da TV Olha, você vai ter a senha do meu celular A partir de hoje eu paro de beber Prometo de você pra sempre vou cuidar Você comanda o controle da TV Eu vou te convencer Serra me mata Serra me mata, eu Eu vou te convencer Só uma chance, nada mais Eu vou te convencer Isso é que é prova de amor Serra me mata Ó o swing aí agora, ó Assim Tu ficou com todo mundo E quando eu fui te pegar Disse que tava apaixonado E que queria namorar Se for pra ficar eu vou Mas pra namorar não rola Posso conhecer tua mãe Mas ela não vai ser minha sogra Vai se apaixonar pra lá Eu quero é tu sentando Vai se apaixonar pra lá Eu quero é tu sentando Senta, 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 senta Novinha que eu tô mandando Senta, 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 senta Novinha que eu tô gostando Vai se apaixonar pra lá Eu quero é tu sentando Vai se apaixonar pra lá Eu quero é tu sentando Senta, 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 senta Novinha que eu tô mandando Senta, 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 senta Novinha que eu tô gostando Agora vai contar comigo Chega pra cá, Felipão Vou me matar, vagabundo Tu ficou com todo mundo e quando eu fui te pegar Disse que tava apaixonada, que queria namorar Se for pra ficar eu vou, mas pra namorar não rola Posso conhecer tua mãe, mas ela não vai ser minha sonha Vai se apaixonar pra lá, eu quero é tô sentando Vai se apaixonar pra lá, eu quero é tô sentando Senta, 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 novinha que eu tô gostando Senta, 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 novinha que eu tô gostando Vai se apaixonar pra lá, eu quero é tô sentando Vai se apaixonar pra lá, eu quero é tô sentando Senta, 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 novinha que eu tô mandando Senta, 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 novinha que eu tô gostando E vai se apaixonar pra lá, eu quero é tô sentando Vai se apaixonar pra lá, eu quero é tô sentando Senta, 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 novinha que eu tô gostando Senta, 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 novinha que eu tô mandando E burra! Vagabudo! E se arromba e mata! Obrigado, Peribão! Valeu, meu garoto! Um, dois, três, quatro E se arromba e mata! É pra tocar no paredão! Simba, simba! Eu tô de olho na baizinha aqui do lado Eu tô de olho na baizinha aqui do lado Tá me encarando, tá afim, eu tô ligado Tá me encarando, tá afim, eu tô ligado Será que essa novinha tem namorado? Será que essa novinha tem namorado? Se ela tiver o clima fica embaçado Tô bem aí, vou levar ela pro meu carro Entra no carro e dá uma flexionadinha Oh, flexionadinha, oh, flexionadinha Entra no carro e dá uma flexionadinha Oh, flexionadinha, oh, flexionadinha Entra no carro e dá uma flexionadinha Oh, flexionadinha Entra no carro e dá uma flexionadinha Oh, flexionadinha, oh, flexionadinha Eu tô de olho na baizinha aqui do lado Eu tô de olho na baizinha aqui do lado Tá me encarando, tá afim, eu tô ligado Tá me encarando, tá afim, eu tô ligado Será que essa novinha tem namorado? Será que essa novinha tem namorado? Se ela tiver o clima fica embaçado Tô bem aí, vou levar ela pro meu carro Entra no carro e dá uma flexionadinha Oh, flexionadinha, oh, flexionadinha Entra no carro e dá uma flexionadinha Oh, flexionadinha, oh, flexionadinha Entra no carro e dá uma flexionadinha Oh, flexionadinha, oh, flexionadinha Entra no carro e dá uma flexionadinha Oh, flexionadinha, oh, flexionadinha Sapão! Olha as novinhas descendo no chão Isso aqui é home mata pra tocar no paredão Eu ralei pra caramba, não ando mais a pé Ela não me queria, agora ela me quer De caminhonete puxando o remoto, onde eu chego eu sou pressão Demiti o meu cupido e comprei o paredão Olha as novinhas descendo no chão Olha as novinhas descendo no chão Olha as novinhas descendo na frente do meu paredão Olha as novinhas descendo no chão Olha as novinhas descendo na frente do meu paredão Isso aqui é home mata pra tocar no paredão É pra tocar no paredão, no paredão Eu ralei pra caramba, não ando mais a pé Ela não me queria, agora ela me quer De caminhonete puxando o remoto, onde eu chego eu sou pressão Demiti o meu cupido e comprei o paredão Olha as novinhas descendo no chão Olha as novinhas descendo no chão Olha as novinhas descendo na frente do meu paredão Olha as novinhas descendo no chão Olha as novinhas descendo na frente do meu paredão Olha as novinhas descendo no chão Olha as novinhas descendo na frente do meu paredão Isso aqui é home, mas dá pra tocar no paredão E tá com o pau, sai Vai, vai, balança pro papai Isso aqui é home, mas dá pra tocar no paredão Isso é home, mata rafaguetes na guitarra Vou te dar um conselho, tá? Se você quer muito ficar com a pessoa e não quer se apaixonar Quando conseguir, fique só uma vez Assim, ó Tá tudo errado, não era pra beber, mas hoje eu tô bebendo Não era pra sofrer, mas hoje eu tô sofrendo Tá tudo ao contrário do que eu planejei Era pra ser só uma vez Mas vacilei, não segui o plano Me viciei, acabei me apaixonando E agora o que é que eu faço pra te convencer? Pra largar essa vida, deixa suas amigas Pra ficar comigo, de segunda a domingo Trinta dias no mês, não reclame, a culpa é sua Ninguém faz gostoso como você fez Pra largar essa vida, deixa suas amigas Pra ficar comigo, de segunda a domingo Trinta dias no mês, não reclame, a culpa é sua Ninguém faz gostoso como você fez Era pra ser só uma vez, mas vacilei, não segui o plano Me viciei, acabei me apaixonando E agora o que é que eu faço pra te convencer? Pra largar essa vida, deixa suas amigas Pra ficar comigo, de segunda a domingo Trinta dias no mês, não reclame, a culpa é sua Ninguém faz gostoso como você fez Pra largar essa vida, deixa suas amigas Pra ficar comigo, de segunda a domingo Trinta dias no mês, não reclame, a culpa é sua Trinta dias no mês, não reclame, a culpa é sua Mas hoje eu tô bebendo, não era pra sofrer Mas hoje eu tô sofrendo Tá tudo ao contrário do que eu planejei O ex é seu, você manda ele pra onde você quiser, combinado? Eu quero é que minha ex se exploda Se me encontrar na rua, finge aqui cê nem me viu Eu quero é que minha ex se exploda Quem acha ruim que vá pra ponte que cair Se ex fosse bom, ela não era ex Me teve nas mãos, não deu valor, perdeu Agora me quer e quem não quer sou eu Mas hoje eu mudei, e mudei pra melhor Parece ironia o velho ditado Mas quem ri por último é quem ri melhor E hoje você tá por cima Mas tá sozinha aí no camarote Aqui embaixo solteiro na pista Eu já beijei cinco, hoje eu tô com sorte Eu quero é que minha ex Se me encontrar na rua, finge aqui cê nem me viu Eu quero é que minha ex se exploda Quem acha ruim que vá pra ponte que caiu Eu quero é que minha ex se exploda Se me encontrar na rua, finge aqui cê nem me viu Eu quero é que minha ex se exploda Quem acha ruim que vá pra ponte que cai Se é homem mata Ou é homem mata Ou é homem mata E hoje você tá por cima Mas tá sozinha aí no camarote Aqui embaixo solteiro na pista Eu já beijei cinco, hoje eu tô com sorte Eu quero é que minha ex se exploda Se me encontrar na rua, finge aqui cê nem me viu Eu quero é que minha ex se exploda Quem acha ruim que vá pra ponte que caiu Eu quero é que minha ex se exploda Se me encontrar na rua, finge aqui cê nem me viu Eu quero é que minha ex se exploda Quem acha ruim que vá Que vá Balança pro papá Simba Ei Eu sou eu O gigante acordou A gente se conheceu na festa No outro dia se encontrou Na semana rolou cinema Em menos de um mês já me chamava de amor E pra piorar Eu acreditei Chama a bela de meu neném Me apaixonei Abandonei os meus amigos Parei de beber Eu não sabia Que namorar era morrer Relacionamento Sério não dá pra mim Chega de prisão Eu quero é ser feliz Então vai Oh, 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 oh O gigante acordou Oh, 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 oh Solteiro agora eu vou Oh, 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 oh Levanta a mão aí Quem também tá solteiro e quer curtir Vai Oh, 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 oh O gigante acordou Oh, 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 oh Solteiro agora eu vou Oh, 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 oh Levanta a mão aí Quem também tá solteiro e quer curtir Terra me mata E a gente se conheceu na festa No outro dia se encontrou Na semana rolou cinema Em menos de um mês Já me chamava de amor E pra piorar Eu acreditei Chama a vela de meu neném Me apaixonei Abandonei os meus amigos Parei de beber Eu não sabia Que namorar era morrer Relacionamento Sério não dá pra mim Chega de prisão Eu quero é ser feliz Estão vai Oh, 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 oh O gigante acordou Oh, oh, oh Solteiro agora eu sou Oh, oh, oh Levanta a mão aí Quem também tá solteiro e quer curtir Vai Oh, 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 oh O gigante acordou Oh, oh, oh Solteiro agora eu vou Oh, oh, oh Levanta a mão aí Quem também tá solteiro e quer curtir Vai O Gilão já acordou, hein?